Bora lá então pra parte 2 aqui do Road Night 6, galera. Seguinte, a gente tava nesse acampamento aqui, e aí a gente tinha que conseguir um lugar pra dormir, né? Aí tinha que achar um papelão, né? Uma caixa de papelão, alguma coisa assim, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Perto do Carl não sei das quantas. Ah, o Carl dançante, ela tinha falado, né, velho? Olha aí, ó. Vamos falar com esse aqui, ó. Vamos. Esse já tá na gentileca. Ixi, não. Hum, zero. Oh, bem, espero que você tenha chegado a border e tudo isso. Tá, cara. A gente teria opção pra comer a comida podre, mas, né? Não, isso aí não vai dar bom. A gente não tá tão desesperado assim. Que é capaz que a gente fique doente aí e tenha outros problemas, né? Ah, vai complicar a nossa jornada. Ó, tem música. O fulano dançante deve ser por aí. Deve ser aquele papelão ali, não era? Não era. Ah, aqui tem uma TV, ó. Ah, não é a Sônia? É a própria? Ah, o Carl dançante deve ser ali, cara. A Sônia, cara. Vou desligar esse lixo de TV. É. Olha ali. Ah! Uh! Olha ali. Posso dançar com você, né, cara? Ai, delícia. Bora. Nossa, que caçamba. Mas ele remexe bem. O remelexo é com ele mesmo. Ele é isso, cara. Pera. Onde é que eu posso dormir de graça? Bom, é o que tem, né? Ah, tem uma caixa de papelão aqui, cara? Perto desse aí. Ah, vai ter que ser aqui mesmo, né? Ah, é um ponte onde é que eu posso dormir. Puts, deve ser terrível esse ronco pra todo mundo estar avisando. E como é que a galera vai dormir com essa música ali do dançante? Ah, eu não pedi dinheiro, cara. Nossa, é meio mancada, eu acho. Vamos conversar primeiro. É, cara. Vai ser aqui, né? Acho que pra começo eu digo... Porque se o cara enfesar com a história de ter dinheiro, já vai criar um clima ruim pra dormir. É. Dorme e depois tu pede, eu acho. E aí, se der ruim, tu pega a estrada e pronto. Mas a gente dormiu sobre as estrelas com uma música maneira. Muito bom, cara. Reestabilitamos um pouco da energia aqui, ó. Olha a Zoe. Seriously? Não podia esperar um pouquinho mais? Vamos ver, cara. Eu gostei dessa Zoe, cara. A gente ajudou ela. Cara, gostei demais da trilha desse game. Tá, tá bem da hora. Olha aqui, cara. Que da hora. Eu não tenho mais marshmallows, cara. Desculpa. Eu pergunto pra todos isso. De qualquer forma, é bom ter alguém normal aqui. Então, como você veio parar aqui, eu tô na estrada há muito tempo, né? Todo mundo quer fugir do país, né, cara? Porque você quis sair agora. Fiquei curiosa. Tá. Agora que você sabe o que é, né? Não se preocupe. Às vezes, sim. Mas o que me assura o mais é voltar à minha vida antiga. Tá, mas o que tinha de tão terrível nessa vida, né? Pois é, cara. Ai, que da hora, cara. Bora. A gente consegue tocar, cara? Eu sempre toquei isso. Você sabe. Vamos lá. Não se preocupe. Dê-la um abraço. É. 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 Não se preocupe. Não se preocupe. É. É difícil, cara. É. Música. Olha aí. Putz, cara. É difícil, é difícil, galera. Eu deveria estar gravando isso. Eu deveria estar gravando muito a onda. Meio, Deus vai destruir o instrumento. É três horas da manhã. Você vai sair antes de eu chegar lá. Vai ser mal-humorado. E ele é meio fixado na guria, né? É, cara. Mas gostei demais. Muitos de vocês estão vindo por sol. Entende-me? Com o dançante, ele não se queixa, não. Caraca, eu fiz esses seis fustos. Pois é, cara. E essa bota mole que a pontinha faz assim, ó. Legal, né? Vamos pegar a estrada juntos? Ela deve estar numa viagem interior também, né, cara? Exato. Interno totalmente. Obrigado por entender. Tá. Olha aí, ó, cara. A gente pegou uma fita. Cassete aqui. Alex the hacker. Alex o hacker, né? Tá legal, velho. Ela podia ao menos dar um dinheirinho ou uma comida, né? É, pô. Vamos pegar carona porque a gente é desses, né, cara? Eu quero aventura aqui, né? Vai dar merda também. Em algum momento vai. A gente sabe, né? Mas tudo bem. Vamos pegar carona. Quem sabe a gente conhece alguém legal aí na estrada? Vamos torcer. Tá, vamos ver, ó. 1.390 quilômetros pra fronteira. Vamos ver quanto que a gente consegue avançar. A gente tá indo pro norte, né? Olha aí, ó. A gente 23% com a Zoe. Nossa, o melhor... Nossa, o melhor porcentagem até agora, né? Tem mais dois personagens a conhecer. Que devem ser os dois ladrões, maybe? Olha aí. Olha aí. Não, a gente já tem uma porcentagem com o Stan e o Mitch, né, cara? É, com eles já tem. São dois personagens que a gente já não conheceu. É tu que tá dirigindo? A gente tá de carona com eles, cara. Agora que eu vi, velho. Valeu pela carona, né? Óbvio. Sim, cara. Não sei, cara. Vamos deixar quieto, né? E com esse papo aí, já disse que não conhece, não. A Sônia tá em perigo, cara. Nossa, é mentira deles, eu acho. Isso é preocupante, cara. Não, eles querem roubar, ninguém é bobo, não. Não, nada, aqui. Tá, cara, sabe alguma coisa sobre o assassino? Ah, tu lembra que no trailer tinha um motorista do táxi que era meio sinistrão mesmo? Ah, tinha, né, cara? Então, hum. Parece que você sabe bastante, né? A gente tá no carrinho lateral da moto, né? Tá ótimo. Tá ok pra mim, né? Não, tá ok na garupa disso daí, não. Eu gosto que ela pega a carona com dois mascarados e tá assim, ó, de boa. Tem muitos policiais na rota, talvez em seis. Ah, o Mitch, ele é muito devagar, né? Ele só faz assim, hum, hum. Ó, olha com quem a gente foi pegar carona, velho. Isso aqui. Que saco, eu preciso muito atravessar, eu acho. Sou a favor de não ter policiais, velho. Essa escolha teve impacto, ó. Hum, tem certeza que esse carro é seguro? Tá, vou me inclinar nas curvas, hein. Ai, velho. Não, cara, pro outro lado que tem que ir, cara. Pera. Meu Deus, agora que eu entendi, cara. Tu tem que, tipo, acompanhar a moto pra não, tipo, desconectar o caminho. Ou algo do tipo, meu Deus. Pera, velho. Ah, tá de boa. Por enquanto, tá de boa, né? Foi irado, velho. Não, iiii, não. Nem pensar, vaza. Que é isso, cara? Iiii. Ah, gente, é obrigado a fazer isso, velho. Ah, tá mais ou menos atrás. O que é o que você acha? É... Onde é o cara morrer? É... 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 Nossa, são dois bobalhões também. Olha! Onde é o taxista? Onde é o taxista? O que é o sony? 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 Vixe... Vixe, vaze no carro. E nos ajude o carro. O que é o sony? Pera, velho, tá muito rápido, tá aqui, isso cara, pera, caraca, pera, tomamos uma fechada Ai, isso aí, tipo aqueles games de computador, antigamente, é que tu tinha que ir com o carro desviando dos obstáculos Será que tá muito rápido, velho? Uh, espera Uou Ah, é muito difícil, cara Parece aquele do menino também que saia pulando tudo, esquecendo o celular Ah, Subway Surfer Subway Surfer, meu Deus, é uma mecânica do Subway Surfer Exato, joguei muito Não acaba essa estrada não, velho Ah, que tensa Ui, cara Pega Acabou, acabou Acabou, velho Olha pra eles aí Uh Uh Uh, a gente conseguiu, cara Show this driver the beast, Mitch With pleasure Ih, olha aí Tem cara de assassino mesmo Tá É Tem cara onde o detetive é de assassino, um dos dois É um cara magro usando chapéu Hum Cadê o Mitch, cara? Por que ele vai voltar? Isso Oh, uma boa pessoa As pessoas como esse não precisam de problemas de motor Enganou o Mitch, né, cara? Nossa, o Mitch, olha Nossa É É É Ai, velho É verdade, né? Ficou bem paradinho ali dando ordens, o que é muito fácil Tá, vamos ter que ir atrás dele de novo, cara E eu não confio nesses dois e nem no táxi ali É, pô, vocês que deixaram, velho Mas, hey Let's look on the bright side We're getting closer We are We almost got that psycho this time Stand and Mitch Uhum Ai, cara, o que que a gente veio aqui, né? Ahn Acho que eu vou descer e caminhar agora, né, cara? É, não Deu Tá, tá bom, né? Tá de boa tamanho, né? Deu com esses aí, já foi de boa Olha, olha aí Avançou bastante com eles, né? Ih, mas a gente vai ter que voltar por algum motivo Não, quando chega muito perto, muito rápido Eu já desconfio Ó, a gente melhorou a nossa relação com eles, ó 38% Eu não sei se isso Eu tô na dúvida se essa porcentagem é melhorar o relacionamento Ou é... É sim Mais história, né? Mais história, tipo De 100% da história com eles a gente fez essa porcentagem É O que é a mesma coisa praticamente do que melhorar o relacionamento, né? É Ah, essa é a policial boazinha da demo Tá, tem a policial e o Jared ainda que é o cara do táxi que a gente ainda não conheceu bem, né? Vamos ver, a gente tá acabado aqui de sono, velho Uhum Tá, vamos chegar perto, pelo visto ela teve problema com o carro também, né? Eu acho que até lá tu vai cair, talvez Presidente Flores Eu já sou da Presidente Flores Ah, total E que o Tiraque esse é uma caçamba de lixo, né? Nossa Olha aqui Tudo com o santinho ali da Presidente Flores É, olha esse deserto, cara É bem essa pegada de filme de estrada, né? Uhum Que um monte de coisa acontece no caminho de um lugar pro outro na estrada Não, e tipo, tudo vazio, mas problemas à frente É Vamos ver, eu acho que a policial, pelo que a gente viu na demo, não é gente ruim não, né? Não, não parecia, ela parecia ser justa Não, é que é um anjinho, mas é A Fanny Nossa, imagina chegar assim Isso aí é karma Bah A gente... Não sei se tu deveria dizer, né? Acho que não precisa ser tão aberto quanto, tipo assim, tentando atravessar too much É, problema com o carro, posso ajudar É, mudou o assunto Eu acho que isso não faria pra ouvir Uhum Sou meio que expert em pneus, na real Minha mãe me ensinou um truque, eu podia chamar o caminhão de reboque Ah cara, vamos tentar esse aqui, o migué da minha mãe me ensinou um truque Hum, vamos lá, né? Vamos tirar o pneu, né? Ah, se trocar o pneu fosse sempre um clique do mouse, né? Hum Eita Tá, não, tá bom, tá bom Vou colocar o pneu extra, tá o step aqui, velho? Cadê? Ah, tá aqui, tá aqui Pneu reserva O pneu tá totalmente furado, não De boa, né? O pneu, o outro pneu, não o step, né? É É Beleza Esse step surge Meu Deus, não para aí, ó É Bombeia, pô Diz que é uma policial correta, né? Não, folgada também Ih, tem que ficar no verde, né? Não pode ir pro vermelho O que é que funciona isso aqui, cara? Eu acho que tem que bombear muito. Ah, tá. Saquei, saquei. Não vai no vermelho. Fica aí. Tá. Aí, boa, Gabi. Tá, a gente pegou a rolha. Beleza. Agora coloca a rolha. Boa! Talvez agora ela fique nos devendo uma, entendeu? Ah, pode ser, né? Uma caroninha via bem, né? Eu não gostaria de falar mal da tua ajuda, mas já amanheceu, ou seja, demorou pra caramba. Ai, cara, que a gente tava nervoso com o policial nos olhando. É. E aí? E aí? Opa, peraí. Qual a pergunta? O carro dela tá tudo amassado? Não, cara. Tá de boa, né? Aí, ó. O que é isso aí na frente? Não. Ah, não. Não é. A gente perguntar a opinião dela sobre a eleição. Assunto delicado. Você sempre patrulha por aqui? Não. Acho que você sempre patrulha por aqui. Não. Hum. É, sim. Posso perguntar que tipo de caso? Perguntar pode, responder não. Lembrando que ela é uma policial, né, cara? Ah, vamos com calma, né? É dia ruim. Tá, quer falar sobre isso? Nossa, que passado. É, posso ajudar, você sabe, né? Talvez você esteja certo. É só que meu filho, meu filho adotado, caiu. Calma. Será que não é o menino dos games ou coisa assim? Que ele tinha a... A mãe, cara. O Alex deve ser, velho. Porque eu pensei assim, ó. O outro tinha a mãe e a ex-mãe, que ele chamava. E ele tinha uma mãe que era policial, né? A outra era da resistência, a outra era policial. Hum, será que é... Ah... Não sei, né? Pode ser, pode ser, cara. Eu pensei na cartela de personagens que é que poderia ser esse filho, né? Vamos botar, é difícil ser filho de policial, então. Da verdadeira mãe. A Gabi matou essa aí, né, cara? Nossa, estou me sentindo um gênio agora. É. Qual era o segredo? É... Por que que ele ficou chateado, né? Ah... Lembra que o menino diz que... Ela contou que eles eram da resistência e tal. Quem eram eles? Quem eram eles? É, cara... É... Sinto muito por ele ter reagido mal, né? Hum... Sinto muito por ele ter reagido mal, né? Hum... A brigada foi mesmo o responsável? Hum... Então você estava lá naquele dia, né? Hum... O que que aconteceu, né? Hum... O que que aconteceu, né? E não foi a galera da resistência pelo visto que fez isso, né, cara? Aqui... Rui, ó... Tá... Sozinho, perdido. Hum... É, essa aí é boazinha, já dá pra perceber. Onde você acha que os pais dele estão? Pergunta, porque vai que tu encontra o menino de novo, tu vai ter essa resposta. Tem essa informação, né? Eu acho que eles são mortos, filho. Estou morto por essas rocas. Uma outra explicação está lá. Eu... Eu acho que eu mereço tudo isso. Eu mantivei a verdade do meu bebê. Mas pra proteger ele, né? Ela tá se cobrando muito, né? Na verdade, fez o que ela achava que era o certo, né? Coloca, você tava tentando proteger ele. Gostei, cara. Gostei dessa história aqui. Olha, filho. Eu não sei o que você está falando aqui. Só promete-me algo. O quê? Será que vai ser isso que a gente vai fazer, velho? É, não vai rolar. Esse... O país tá em causa aqui, né? Mas será que a gente tem uma chance de ajudar a mudar? É que a gente não sabe a nossa história pregressa, né? Pra saber qual a chance disso acontecer, né? É... Aqui a gente só tem a opção de pedir carona, então vai ter que ser isso, né? Comendo no meio do nada. Então bora, velho. Agora, ele trocou o pneu da policial. Fez quase uma sessão de terapia e o máximo que ela diz é... E até a próxima! Falou, valeu! Pô, nem um lanchinho, nada. Podia ter ajudado com a carona, né? E aí, cara? Nem foi aqui ferrando. Sério que não teve carona? Caraca, a gente tá acabado aqui. Tá muito cansado, velho. É, provavelmente a gente vai desmaiar ainda e tu vai ter que... Não temos grana pra pagar ônibus, cara. A gente vai ter que ir andando. Esse barulho de... É meio lamassado. A gente vai ter que ir caminhando, galera. Pela estrada mesmo, na exaustão aqui. A gente andou muitos quilômetros, né? Muitos. Caminhando, ó. Tá, legal. Gostei, velho. Gostei dessa... Dessa parada que a gente fez aqui pra conhecer. E a Penny deu 16% também. É. E olha que, em termos de profundidade, foi uma das que a gente mais aprofundou na história, né? Foi. É, eu gostei muito dela. Da Zoe. O John foi legal, né, cara? No episódio passado. Foi. Uma viagem. Ah, desmaiamos. Exausta. Mas a gente chegou num lugar aqui, tipo uma lanchonete. Vá, tá, tipo, em insolação já. Bigs. Pô. É. Um restaurante de beira de estrada aqui. E acho que quando tu cai meio duro, tu tem como dormir, tipo, no chão do nada. Ih, cada vez que tu desmaias, te roubam. Hum, a gente não tá conseguindo dinheiro. Ele roubou o que agora, né? Roubou nada. Tá, a gente descansou um pouco, né? E tá, mas acho que era bom a gente sempre dar uma dormidinha. É, porque acho que quando tu desmaias, eles te roubam, né? Eu não sei. Oi, tem alguém aqui, ó. Ah, aquele lá. Comida e tal. Ah, a fita é cassete, né? Tá tentando atravessar? Tá, beleza. Tá, cara. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Óbvio que a gente vai vandalizar essa caçamba de lixo. Óbvio que vai botar guampinha. Talvez tem alguma coisa pra gente lutear aqui, velho. Dinheiro. A essa altura, qualquer coisa. O que é isso aqui, velho? Senha? A gente não tem a senha, cara. Não vai dar, né? Não. A gente tinha que pegar essa informação em algum lugar, né? Tentando entrar lá pela frente, então. É. Ah, aqui não tem nada, velho. Será que no lixo não tem a senha? Já tem alguma coisa aqui, né? Não tem, né? Tá, vamos direto pra lanchonete, então. Aqui a galera vandalizou o da Flores, né? Que bonitinha. Um lugar agradável, né? Uhum. A gente tinha que conseguir comida, mas... A gente não tem dinheiro, galera. Essa batatinha de outra pessoa tá valendo. Ó, recompensa de 2.500, né? Ligue para 9612 se você tiver informações sobre o transmissor de rádio da Brigada. Sabe o que que é terrível? Se tu fosse um sacana, tu já saberia de dois, né? É, entregar o do John lá, né, cara? É. Não, tu já sabe de três. O do John, o do acampamento e do menino. É, velho. Do carro. Ó, lembra que a gente ganhou com a Sonia um buff de sorte, ó? A gente pode tentar um trocado aí com ele. Uhum. Não deu, velho. Ah, mas a gente já viu que é a galera da resistência, né? Não rolou, cara. Não rolou a gente conseguir uma grana aqui com ele, né? Putz, velho. O que que é um CR, cara? Um droga rodoviário. Tá, velho. Será que é a policial Fanny? Não, acho que são os dois policiais da demo. Da demo, né? Que eram malvados. Acho que tenta. Aí! Ah, deu três dinheiros pra gente, né? Tenta comer alguma coisa, eu acho. Vamos ver se a gente consegue pedir alguma coisa. Olha ali, cara. Olha o Alex, velho. Vamos só pedir alguma coisa pra comer? Ah, ele na máquina de fliperama. 100%, né? Ah, a gente não tem grana, velho. Ele tá conseguindo com ele. Tá. Vamos falar com o Alex ali, cara. Eu vi que ele tá ali, ó. E é tipo... A gente acabou de ver a mãe dele, sacou? É... Pong, eu amo o Pong. Cara, batalhar nós devemos. Então vamos. Vamos jogar então, velho. A gente podia apostar onde era. Vem ele, Lolo. Pera. Tá. Calma. Ai, cara. Ai, eu adorava esse joguinho há muitos anos atrás. Toma! Não! Ele é muito bom, cara. Eu acho que ele fica mais arredia a bolinha. Aí, cara. Tá, ele tem duas vidas ainda, velho. Essa tática é muito boa de mexer a plataforminha bem enquanto tá batendo. Ai, cara, quase. Não! Ah! As moranhas eram todos. Bá! Tá te tirando ainda. Véi, sacanagem. Ele me enganou mesmo, velho. É, quando é muito lento assim pra ele é muito fácil, né? Aí, velho. Vai até quando? Cada um tem três vidas. A gente já perdeu duas. Aí, 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 aí. Agora é o mata-mata. Aí, aí, aí. Vai dar bom, vai dar bom, galera. Vai dar bom. Aí, aí, aí. Caraca, pegou ainda lixo. Toma! Tá ficando mais rápido. Conseguimos, cara. Vou precisar de um tempinho. Aí, cara, a gente ganhou uma bebida. Ganhamos energia. Acho que eu tive sorte, né? É, cara, sinto muito, né? Então, né? Qual a melhor maneira de se locomover? Ele é esperto, deve ter uma dica aqui, né? Ih, então a fama do cara é real mesmo. Talvez ele queira matar o Tyra aqui, cara. Se eu puder atravessar no Oligo desde que ele volte na Flores. Não, eu acho que o primeiro, porque a gente se importa sim. É, velho. Teve impacto essa escolha, hein? Guilherme já vai aprontar, cara. Olha que musiquinha boa. É todo corrento esse moleque, né, velho? É. Olha ali. Tá aí, está com nossos três bancos aqui. E esse rádio com essa antena na mochila? Olha a raspadinha, cara. Ele pode ganhar dinheiro pra raspadinha. Tá vendo o rádio? Tá na mochila? Aham. Vamos ver o que tem aqui, velho. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. Ah, esse papel daqueles que é tipo uma lixa, né? Caixa eletrônica. É, vê esses papel higiênico aí. A pessoa faz um ralado ali no... Tem um lugar no fundo, onde eles mantêm seu dinheiro. Eu deveria estar capaz de entrar. Hummm. Roubo, mas não é roubo, né? Exatamente, irmão. Vamos lá. Eu gosto que a gente é bem vendido, né, cara? É. Cara, como é que você consegue abrir, velho? Hum. Olha isso, velho. Ah, vai dar um inho inho essa coisa. Viu certo, cara? Tá. Fechei aqui. Oh, não. Não era pra fechar. Sem medo, mas com medo. É. Agora, vamos procurar o pão. Tá no cofre, né, querido? Tem muita coisa aqui. E o cheiro. Ah, adultos. Eu quero pôr. E o seguro também. Duh. Ui, velho. A gente tem 0% de chance. Não pode nem tentar, né? Ah, cara. Não tem alguma coisa por aí, velho. Aqui, abrir. Uh, pegamos dinheiro. 20 mangos. Acho que vamos embora. A Gabi tá com medo, cara. Apavorada. Ó, 11 de setembro de 86. Brigada responsável pelo ataque. É a fake news aqui da época, né? Todos os sinais apontam a organização terrorista Brigada Destruidora como a responsável pelos ataques hediondos ao muro. Destruidora. O caminhão branco que causou colapso pertence a Coney Samford de 33 anos, uma integrante conhecida da organização radical. Fechar aqui. Será que tem mais alguma coisa aqui, velho? Abrir fechadura. A gente não tem ferramenta pra isso, né? Não tem nada. E aqui, mais alguma coisa, velho? Aqui tem alguma coisa, ó. Jornal de Petra. Líder da Brigada Foragido, ó. Thomas Carson, membro de carteirinha da Brigada, que está cumprindo sua sentença por envolvimento terrorista, diz que o líder da Brigada nunca foi pego e continuou foragido. Tudo perguntado sobre informações do líder, Carson pôde apenas oferecer as iniciais. BW. Espere. Há um artigo aqui sobre o ataque. Por que eles guardam isso aqui no cofre, né, velho? Foco na grana. Os corpos de certas brigadas acreditam estar na ponte, ou nunca encontram. Não tem jeito. Minhas bíocas podem ainda estar vivas. Seu negócio de hackear, por favor. A habilidade, a gente pegou a skill dele de hackear agora, velho. Aí sim, hein. Tá, vamos hackear, vamos hackear. Pega tudo e vaza daí. Mais 20. Caraca, a gente está rico agora, velho. Ih, olha aí. Olha aí. Sabia que ia dar ruim? Onde é que a gente se esconde, cara? Dentro do armário, não dá? Ai, não tem a ferramenta, velho. Pra onde, cara? Aqui, aqui, aqui. Aí, aí. Entra aí, entra aí. Shhh. Beleza quieto. Gente... Não, cara. Eu posso ficar quieto, observe. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Al, você já está no quarto de trás? Parece diferente, como alguém já está aqui. Sim, eu vou ver. Só me dê um segundo. Não tem a ferramenta. É vazio. Ok, eu vou ficar quieto. Ok, tchau. Não, 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 não. Corre, moleque. Eita, vai, 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 vai. Não, cara. Deixa eu sair daqui. Ah, lembra que o pessoal era da Brigada? O pessoal ali do bar? Ele sabe que é por necessidade, né, velho? Vamos nessa, vamos nessa. Cadê o moleque, velho? Ih, foi, já... Já vazou, né, velho? Já largou. Consegue abrir isso aqui? Não, não tem a chave, velho. Eu não vou nem atrair de novo, velho. Não. O menino aquele vazou. Nossa, o menino é o mais malandro. Pegou e vazou. E aí? Vamos pegar um ônibus ou vamos pegar... Parece seguro. Mais seguro. Mais seguro. Então bora, cara. A gente está com dinheiro agora? Vamos pegar o busão, então, velho. A senhora não pega táxi, né? Porque tem um certo psicopata por aí. Tá, conseguimos agora. A gente vai dar uma boa avançada em direção à fronteira, né? Uhum. Deixa eu ver. A gente estava a 792 km de distância da fronteira. Olha lá. Já avançamos bastante, cara. A gente aumentou nossa relação com o Alex também, né? Foi a 32, velho. Tá, estou gostando assim. A gente só não conheceu o taxista até agora, né? É. E por enquanto está de boa, né? Hum. Olha aí. Olha lá a Sunny falando. O que é que está aqui junto, velho? Hã... Está na estrada há muito tempo? Hã... 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 Zafra, né? Eu também, né? Também. Hum. Você está preocupado? E aí, que pergunta! Hum... Hum... Nunca. Eu sei que é difícil, mas... Tente não pensar nisso. O que você deve fazer agora é restar. Se você não pode, você vai sentir melhor. Ah, vamos dar uma descansada, né cara? Boa ideia, né? Contanto que ele não nos roube, né? Me parece seguro aí, né? Vamos ver. É, ó. A gente está viajando e descansando ao mesmo tempo, né? Melhor. Que nos outros também vou te contar, né? Cada... Cada carona que a gente pegou ali. Que meu Deus! Tá, beleza, velho. Ué? Ele já foi embora. Ah, ele saltou e a gente nem viu, né cara? Cadê o outro passageiro? E aí, velho? Vamos ficar mais tempo? Vamos saltar? Tô na dúvida, viu? Hum... Boa pergunta. Fica mais tempo, velho. Vamos ver se a gente consegue avançar um pouquinho mais. Aproveitar que a gente está no ônibus aqui ou na... Sei lá, cara. Na Kombi, hein? Olha aí. Olha só. É, esse cara a gente está a 38km da fronteira. Mas acho que tem que atravessar com os dois, né? Será que é com todo mundo? Hum... Aí pode ser que tenha problema. Ah, e agora que eu me dei conta de uma coisa. O menino, ele encontrou o outro menino antes no carro. Ah, a gente não tem as informações, né? Eu pensei que estranho, eles se encontraram agora no videogame. É como se nunca tivesse se visto, é óbvio. Foi o outro personagem, né? É o outro personagem. Agora que eu me toquei. E ela é que está com as informações da família dele. Ah, não creio. Por isso que ela não sabia que a função do menino adotado da brigada... Lá, 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 lá. Mãe policial tinha a ver porque era com outro personagem. Formação cruzada, né? Exato. E esse lugar aqui, hein? Ui, cara. Quase que eu vou para trás, hein? Parece tipo um acampamento meio abandonado, né? É... Vamos ver o que que tem. Se tu quisesse uma caçamba de elite, tu ganharia muita grana. Porque tu já sabe que o menino tem. É. Tu já sabe que o John tem. E que o acampamento, aquele outro, tem também em rádio, né? Ah, não é por aqui que a gente entra, não, né? O que é isso? A gente pode pegar isso aqui? Oh... Hum... Se tem, é que tu vai precisar. Aí, ó. Já usamos. Eita, velho. Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Já quebra aquela TV. Dá um pau na TV ali. Cadê a TV, velho? Atrás. Atrás, atrás. Cadê? Aqui, velho. Toma! Parece que tinha um negócio uma vez que eu vi... Não sei se era nos Estados Unidos, onde que tu entrava num... Por uma sala fechada e dava paulada em tudo, né? Pra aliviar o estresse. Na verdade, da Gabi, cara. Mas tinha um lugar, tô falando sério. Que era cheio de coisa de vidro e tal. Ué, cara, cadê a galera daqui? Ah, tem um caminho aqui. Vamos seguir pelo caminho, né? Ali tinha caixas à esquerda. Tem alguma coisa escondida aqui? Talvez o caminho? Tem que ir pelo caminho onde tem... Não, não deu lugar nenhum aqui. Ah! Ah! Nooo! Não era essa conta! Não mexe comigo. Não mexe comigo. Meu Deus, muito! Será? Sabe o que eu me lembrei agora? Sabe, esqueceram de mim que tinha o homem lá que limpava a neve, que todo mundo dizia que era... Será, cara? Ah, eu não confio ainda. A Brigade costumava viver aqui. Na verdade, aqui é onde eles planearam o ataque, em 1986. Hum, cara... No ataque não foram eles, né, cara? Você é um membro. Será que ele é o pai do menino? Ah, e aí a mãe era da Brigade e ele não, né, cara? E a mãe é... Por que eles saíram? Ah, eles pegaram todo mundo, né? Entendi. Cara, eu acho que os personagens são muito mais conectados do que a gente imaginava, né? Sei não se esse não é o pai do gamer. Pode ser, né, velho? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Essa coisa aqui. Eu gostei da dublagem. De inglês. Hum, entendi. Voice acting. A voz tá bem legal. Acho que devemos quebrar isso, cara. Então vamos lá, né? Eu acho que eu não te ouvi bem. Não sei não, cara. Ih, é malvado, é malvado. Você que manda, cara. Quebrar então, velho. Bate nele, você tá batendo nele. Não dá, não dá. É uma oportunidade. A Gabi é muito malévola, velho. Não, eu pensei assim, olha, eu tô batendo aqui no pau. Tô batendo aqui na cabeça dele. Era uma tentativa, né? Olha, a gente fez uma rampa. Eu gosto de fumar depois da terapia. Olha a cara dele. Eu gosto de fumar depois da terapia. Ai, cara, o que você acha da polícia? Você não quer ficar cansado na rua. É quando eles, os policiais que eu quero, te encontram. Então eu fumo. Eu fumo muito. É, percebe-se, né? Ai, cara, vamos lá. Talvez a Flores queira menos policiais. Acho que vou começar a fumar então. Não, cara. Sou pró-revolução, mas não pró-fumantes, né? Puts, esse aí é meio pra um cara com fuma de psicopata, acho melhor não, talvez a primeira. Tá, talvez a Flores queira menos policiais. Vou perguntar. O que você odeia a brigada? Hum, quem é a Lola? Hum... Aquele é o vô do menino? Hum... Ou será que ele é o pai da Zoe, velho? Hum... O que aconteceu, velho? Ela era apenas 16 quando ela se juntou. Não, mas ela dá brigada. É... A professora de biologia, Bob Winners, a recrutou-la. Ela sempre gostava de Bob. Hum... Olha esse olhar! Hum... Eu o salvarei por último. Hum... Não importa. Hoje é um dia para curar. Hum... Ah, então é a mãe do menino, certeza. Olha os olhos vermelhos dele. Sinto muito, né? Parece o sentido de ser a mãe do menino inteligente. Parece o sentido de ser a mãe do menino inteligente. É... É... Ah, cara... Esse trailer atrás de você era dela, né? Claro que ela decorou-la com dinossauros. Hum... Isso não foi um erro. O que quer dizer, velho? Eita... Já tá ficando agressivo. Ih... Ai, tá, cara... É, tá cheio de ódio. Esse aí tá cheio de ódio. E ele tá com, tipo, ódio do mundo porque ele quer vingança com relação à filha, né? É... Talvez ele nem saiba que a filha teve um filho. Será? Será? Eu tô... É, a gente tá especulando, né? É, a gente tá especulando, né? Eu tô especulando. Eu acho que ele teve uma filha da Brigada. Talvez essa filha tenha tido um filho com o Bob, que é um japonêsinho ali, o gamer. Pode ser, né? Ah, tu poderia roubar o táxi dele. Vamos analisar isso aqui já, velho. Meu Deus, tu poderia roubar o táxi só pra saber assim. Não dá, né? Não dá, né? Não dá, né? Não dá, né? A escolha teve impacto, velho. Vamos lá, né? Pedir carona, então. E vamos ver onde é que a gente vai parar agora, né? É. Meu Deus, cara. Oi, gente. Teve algumas histórias interessantes aqui, né? Não, olha! Esse homem do táxi aí tá bem interessante. E vão se juntando, vão se conectando as histórias. Eu tô achando bem da hora, bem da hora. Olha lá, Gabi. A gente tava a 38km da fronteira. E agora? A gente tá muito pertinho lá, velho. Muito pertinho. E agora a gente conheceu todo mundo ali, ó. 12% com o Jared agora, hein. Sonia, olha a placa. Cruising, velho. Nossa, caçamba de lixo. O GNN News. Welcome to my luxurious limo. Uhum. Meu Deus, cara. Uhum. Uhum. Galera, eu acho que aqui tá até um bom ponto da gente parar essa parte 2 aqui, velho. E vocês fiquem ligados aí que em breve já vai sair a nossa parte 3. É, velho. Eu tô gostando muito da história, cara. Também. E agora na parte 3 a gente vai começar da limusine da Sônia, cara. Uhum, vai. Eu queria uma limusine assim toda rosa e roxa. Eu também gostei. Aqui, ó. Galera, não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo. Comentem aqui o que vocês estão achando desse game também, pra gente saber, né. Valeu demais quem assistiu até agora e até a próxima.